O Complexo Cafeiro permitiu, em primeiro lugar, a constituição de um sistema ferroviário muito importante no estado de São Paulo, que facilitou a implantação de uma rede de cidades que permitiu a distribuição de mercadorias de um centro que acabou sendo a cidade de São Paulo para as cidades que estavam sendo formadas na frente pioneira, mas que também permitiu o embarque do café, do algodão portanto, das mercadorias produzidas nesse interior para a capital e depois para a cidade de Santos por onde era exportado para o exterior. Isso permitiu uma especialização na agroindústria em muitas cidades como o Presidente Prudente, Marília, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão, etc. Então, forma-se aí uma rede urbana no estado de São Paulo. Algumas vão ter, por exemplo, frigoríficos mais fortes outras vão ter indústrias ligadas à cana, ligadas à laranja, outras ligadas ao maquinário. A ferrovia começa a entrar em decadência quando o Brasil faz a opção pelo modal rodoviário. Com a implantação das primeiras montadoras em São Bernardo do Campo, o governo federal optou por incentivar a indústria de caminhões, ônibus, automóveis e abandonou praticamente a ferrovia. No entanto, a ferrovia que já tinha sido fundamental na organização de uma rede de transportes e de uma rede de cidades vai ser a indutora do novo desenho das rodovias, que vão seguir os mesmos traçados, passando pelas mesmas cidades que já eram as cidades mais importantes naquela ocasião do Complexo do Café. E hoje também algumas dessas cidades médias do interior, como Ribeirão, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, se tornaram nós importantes na constituição da rede de aerovias do estado de São Paulo. Depois da crise do petróleo, instaura-se no mundo um novo regime de acumulação que de fordismo passou a ser chamado de regime de acumulação flexível. No estado de São Paulo, qual foi o resultado disso aí? Motivado, logicamente, por alguns elementos que a gente pode chamar das deseconomias de aglomeração, como força dos sindicatos, dificuldades no transporte, custos de produção, as empresas adotaram o sistema de disjunção produtiva. Então a gestão permanece em São Paulo, onde está mais organizado o setor financeiro e as atividades produtivas, começa a se deslocar para as áreas mais próximas da Grande São Paulo, constituindo o que alguns geógrafos hoje chamam de metametrópole, mas também para cidades médias mais distantes. em busca, de uma maneira comum, aquilo que se chamou das amenidades, imóveis mais baratos, custo de vida mais barato, mão de obra mais barata, mas que tivesse, pelo menos, o mínimo de especialização. Ou seja, no interior do estado de São Paulo, por causa da agroindústria ligada ao café, ao algodão, à cana, já havia uma atmosfera industrial. O governo do estado de São Paulo estabelece políticas de investimento nos anos 80 e 90. Duplicam-se as rodovias, estimulam-se a produção de planos diretores das cidades, estimulam-se a produção de distritos industriais em vários municípios do estado, dentro daquela ideologia de que a indústria é indutora da produção de empregos. O que nós chamamos hoje de globalização, da divulgação, da disseminação das TICs, das Tecnologias da Informação e Comunicação, fez com que muitas empresas industriais localizadas em cidades médias e até mesmo em cidades pequenas, não tenham mais que ter a intermediação da metrópole para se exportar produtos. Por exemplo, empresa de Marília, que produz componentes eletrônicos de controle, por exemplo, de portões eletrônicos, exporta diretamente para o México, através das estações aduaneiras do interior, sem ter que passar qualquer produção ou pelo Porto de Santos ou pela cidade de São Paulo. Mas é o aeroporto que tem esse papel de catalisador dos movimentos de exportação. Há um imaginário que diz que a metrópole conduz toda a dinâmica econômica do interior. Eu já tenho a opinião e esse trabalho nosso mostrou, os livros e os atlas elaborados dessa pesquisa, nós podemos dizer que nós temos as duas coisas. Uma acumulação capitalista importante no interior que fortaleceu a metrópole e a metrópole que no seu movimento de desjunção produtiva tem que utilizar o interior, que já tem um espírito capitalista e empresarial muito importante para continuar esse processo de acumulação ampliada do capital.